Mas, gente, começando Semana Nova, graças a Deus, mais uma semana que se inicia. E o assunto que não quer calar, a abertura das Olimpíadas na França. Gente, o que é isso? O que é isso, gente? A abertura foi linda, impecável, ia tudo bem. O show da Lady Gaga, Minha Rainha, depois Celine Dion, as bandas metaleiras, os barítonos, tudo maravilhoso, as luzes perfeitas. Aí resolveram o quê? O quê? Não. Lacrar. E mexeu com o mundo inteiro. Imagina uma transmissão, todos os olhos virados para a França, para Paris, numa noite que deveria ser de emoção, de alegria. E foi patrocinador cortando a verba de patrocínio, foi gente criticando. As ações caindo, sabe? Maduro ganhando de novo. Olha, foi uma desgraça. Quer dizer, tudo isso... Enfim, gente... Quem diria, né? Entendeu? Sabe? É triste, é muito triste. Porque é o seguinte... Vamos exemplificar o que aconteceu. Vamos exemplificar. Do momento que mexem com a imagem das pessoas que nós amamos, nos ferem. Sim ou não? Sim. Nos ferem. Mexeram com a imagem dos quais a gente tem respeito e amor. Se a gente machuca algum personagem dessa galera, eles não se machucam? Eles não ficam chateados, não ficam magoados? Eles não protestam? Foi o que aconteceu. Mexeu com um público cristão, que é uma falta de respeito gigantesca. Poxa, como é que a gente quer viver bem? Como é que a gente quer ter respeito? Como é que a gente quer se dar bem no mesmo ambiente se eu não respeito a sua religião? Se eu zombo? Eu vou simplificar. Eu vou deixar a coisa mais barata. Aliás, não é a palavra. Mas simples. Eu vou simplificar. Imagine que eu pego a foto do seu pai e ponho aquele no telão, ele pintado de azul. Parecendo um smurf. E acima do sobrepeso. Aí eu pego aqui a foto do teu pai, da tua mãe. Tu vai gostar? Lógico que não. Eu estou faltando com respeito ao seu pai, à sua mãe, à sua família. Mas se eu fizer o contrário, o pau não vai comer? Mas nós, graças a Deus, eu dou graças a Deus, sermos pessoas com fé em Deus, confiantes que um Deus existe vivo, que um Jesus existe vivo, que a gente vai deixar para lá. Como sempre, nós vamos fazer assim. Entrego na mão de Deus. Deixa para lá. Olha. Porque nós somos assim. O cristão é assim. Ele perdoa. Porque é a lição que a gente recebeu desde criancinha. Coisa que a criancinha de hoje não está mais tendo esse acesso. São raras as exceções. Do perdão, da educação, do boa tarde, bom dia, boa noite, professora, tudo bem. Pai, o senhor está bem? Mãe, a senhora está bem? Isso aí está acabando. A oração. A oração. A oração que existia nas escolas, vamos, a oração que o nosso senhor, o pai nosso que está no céu. Algumas escolas foram proibidas. A Bíblia foi proibida em algumas câmaras de vereadores. Olha que coisa interessante. Porque a ideia é essa. Afastar todo mundo de Deus. Afastar mesmo. Criar uma barreira. E dizer assim, olha, a partir de agora está liberada a anarquia. Façam o que quiser. Não é pecado. Não tem problema nenhum. Você pode xingar seu pai, sua mãe. Você pode enfiar um pince na venta, sair nos olhos. Que é lindo. Sabe, você pode não tomar mais cuidado da sua saúde. Que todo mundo vai dizer, linda, maravilhosa. E todo mundo sabe que não está legal. Todo mundo sabe que não está. Mas, ficam botando na tua cabeça que está. Né? Linda, gostosa. Não está. Oh, não está. Oh, oh. Baixa, baixa, baixa. Não está. Não tem um parente que diga, olha. Ei, está feio. Faça ou não? Mas não é. Ah, Sequeira. Você está velho, você está caduco. Deixa eu velho e caduco. Com medo somente de uma coisa nesse globo terrestre. Sabe qual é o único medo que eu tenho? Que meu pai e minha mãe me ensinou? Dos castigos de Deus. O resto pode vir. Ninguém é doido em mexer comigo. Sabe que eu sou filho de Deus. Eu sou protegido. Eu já passei por várias provações. Vocês são testemunhas. Minha vida é pública. Que venham. Deus é maior do que tudo isso. Jesus é maior do que tudo isso. E eu só tenho medo dele. Dos castigos dele. Quem aprontou, que pague. Eu vou fazer como milhões, trilhões de cristãos. Que Deus te perdoe. Você não sabe nem o que está dizendo. Você está sendo induzido por uma turma de lacrador que levou você como massa de manobra para fazer o que você está fazendo. Você não tem medo de ser cancelado. Eu não dependo da internet. Eu ganho até dinheiro com ela. Eu ganho. Eu aprendi a ganhar dinheiro com ela. Mas eu ganho mesmo da televisão. Da boa e velha TV brasileira. Onde me assina meu cheque todo dia 5. Onde alimenta meu filho. Meus filhos. Onde paga a mensalidade da escola. A gasolina para eu vir trabalhar. Os remédiozinhos do velho. Que eu tomo remédio só a gota. É remédio de manhã, remédio de tarde, remédio de noite. O cara vai ficando velho. O pessoal pensa que é exagero. É, o pessoal acha exagero. Não, não é. Não é. Eu tomo remédio para dormir. Remédio para acordar. Remédio para comer. Remédio para cagar. Remédio para beber água. Remédio para tudo. E graças a Deus eu tenho emprego para isso. Graças a Deus. Então. Vamos começar a semana em paz. A essas pessoas que fizeram isso. Eu peço. O Senhor tem a piedade. Eles não sabem o que fazem. Não sabem o que dizem. É só isso que eu posso pedir. Perdoa, Senhor. Perdoa. Tem misericórdia. Eu só peço que. Na hora da vassoura de fogo. Na hora da vassoura de fogo. Que esse país. Esse planeta um dia vai passar por isso. O que é a vassoura de fogo. É usado antigamente. Só para tirar aquelas folhinhas que ficam. No quintal. No terreiro. É lá. É a vassoura de fogo. E na hora que ela passe. Não leve ninguém inocente. Não leve ninguém. Do bem. Na hora do freio de arrumação. Porque Deus na hora que der o freio de arrumação. No ônibus que está. O ônibus é o planeta Terra. O motorista é Deus. Na hora que ele frear. Que se misturar todo mundo no globo terrestre. Aí você vai ver a bagagem. Deixa eu começar o programa agradecendo ao meu querido e amado mestre patrão de Sica Caldeira Árvica acabou. Quer dizer. Chegou a semana nos Estados Unidos. Aí ele viu lá uma lojinha rapaz. Ele disse. Siqueira. Eu não sei porquê. Mas é a tua cara. Por quê? Aí eu digo. Vixe Jesus o que é? Isso ele me contando. Sem mostrar. Estava na embalagem. Aí eu disse. Diga logo de Sica. Diga logo de Sica. Não. É a sua cara. Eu digo. Então é bom. Vamos lá. Aí eu vou mostrar para vocês. Posso compartilhar com vocês? Pode. Vocês querem ver mesmo? Sim. Olhe. Olhe. Veja. Presta atenção. É desse ele. Aê. Ele comprou direto na loja do Donald Trump. Tem uma lojinha lá especialista que só vende produtos do Donald. Isso aqui foi logo após o atentado. O pessoal fez as camisetas. Obrigado. Você sabe para não sair falando no chão. Eu saio lindo. Os cabas não saem com a camisa de Che Guevara por aí? O cara que mais matou gente. O cara que mais... Não é? E não tem problema? Eu porque não posso sair. Cadê a democracia desse país? Né? Lá fui eu. Donald Trump. Não, ninguém pode reclamar, não. Já tiveram vários tipos, né? Cidadãos que se tornaram presidentes dos Estados Unidos. O Brasil muda afora. E cada um que faça a sua avaliação. Não sou eu. Não voto lá. Né? Eu vou fazer o quê? Eu voto no Brasil. E eu continuo acreditando que o Brasil precisa crescer. Ele precisa ter paz para a gente poder trabalhar, fazer esse caminho todos os dias. Ei, vamos fazer o seguinte. Eu quero lembra-los que amanhã tem o Comediante do Mês. Eu quero lembrar-los que amanhã tem o Comediante do Mês. Eu quero lembrar-los que amanhã tem o Comediante do Mês. Eu quero lembrar-los que amanhã tem o Comediante do Mês. Eu quero lembrar-los que amanhã tem o Comediante do Mês. Eu quero lembrar-los que amanhã tem o Comediante do Mês.